Estamos convocando o povo para se alertar, fazer missão, o tempo é agora, o tempo é agora de nós acordar para levar o maior número possível de almas para o céu, para nossa tarefa ser concluída, para o nosso trabalho ser realizado. Dá uma lidazinha na Bíblia para ver como é que nós estamos e o que é o valor da pessoa da terceira idade. Quando nós estamos aqui vendo o nosso irmão que trouxe essas coisas, essas peças bonitas, antigas, todo mundo vai admirar, porque elas não perderam o valor, tem peça aí que vale muito mais, muito mais caro do que peças novas de hoje. Vai comprar um roupeiro desse para você ver quanto é que ele quer. Pergunta quanto ele quer para aquele relógio lá que tem quase 100 anos. Se vale, se um relógio hoje na religioaria tem valor de 100 mil reais, mas tem relógios aí desses antigos que não é trocado por dinheiro nenhum. É relíquia, é relíquia, é coisas que guardo para lembrar do passado. Tem um cidadão aqui em Blumenau, que eu conheço ele, até por sinal é meu médico. Ele tem uns quadros, umas peças tão antigas, mas de tanto valor que ele disse para mim, pastor, de oferecer os 50 milhões de reais, está na Itália, não vendo, e ele certamente precisa de dinheiro, mas ele disse, eu não vendo, porque vai custar muito mais caro ainda. Você vê quanto mais velho vai ficando, mais valor vai pegando. E para ter uma peça daquela, precisa ir para o leilão, e aí quem dá mais é que vai levar para a sua casa. Entendeu? O tema do nosso congresso é, na tua longa e comprida viagem, te cansaste, mas, coloque ali, é, onde é que está, assim, na tua longa jornada te cansaste, porém, não desististe, por isso ainda vives. Eu coloquei essa última frase, não é, o que está dizendo aqui, eu coloquei um pouquinho diferente, porque na minha Bíblia diz assim, não há, não, na tua longa ou comprida viagem te cansaste, mas, não dizes, não há esperança, o que buscavas achaste, por isso, não adoeces. Mas eu traduzi essa palavra, não morreste, entendeu? Por isso é que tu não morreu ainda, porque adoecer, todos adoecem, mas tem pessoas que morrem sem adoecer. Na Bíblia está escrito que um homem, com 120 anos, coração perfeito, visão perfeita, audição perfeita, mãos, também boas, que ainda dava de levantar, mesmo segurada, por alguns soldados, mas ele ainda teve condição, de subir uma montanha, e avistar toda a terra, porém, não adoeceu, mas morreu sem adoecer. Dá um conselho para os jovens, e depois assim, antes que chegue o invado da vida, antes que tu te aborreça, falei com a senhora crente, esposa de um pastor, anteontes, por telefone. Na conversa que eu tive com ela, me agradecendo, eu ter recebido bem o seu filho aqui, e eu perguntei, e o seu pai? Ela disse, pastor Cisino, meu pai ainda vive, está reclamando com Jesus, porque não veio buscar ele ainda. Chega para mim e diz, que adianta tu estar vivendo? Minha vida não tem mais sentido, Jesus está demorando em vir me buscar, já está com 92 anos, já foi o meu pastor, e eu já fui o pastor dele. Como é diferente, foi ele que me levou a presbítero, e depois fui eu que disciplinei ele. A vida muda, mas quem cuidou dele, até hoje, quem vela pelo velhinho, quem manda um recadinho, quem manda um abraço, pelos seus netos, sou eu. Ninguém liga para saber dele, está junto da sua filha, viúva. Mas toda vez, como é que vai, o nosso amigo, nosso irmão, ah pastor, ainda está bem. Está reclamando com Jesus, porque já viveu tanto, já está cansado, já quer ir embora com Jesus. Bom, agora tem uma coisa muito linda aqui, diz assim, velhos cansados, mas não mortos. A tua longa viagem te cansas, mas você ainda vive, entendeu? E eu coloquei aqui, um rascunhozinho que eu fiz rápido. Velhos cansados, mas não mortos. Você pode cansar. Nós estamos aqui, muitos dos irmãos, já estão cansados, mas estão vivos. Não se engane. Porque a pessoa fica de idade, e pensa que ainda é um jovem. A cabeça dele, ainda fica girando como que fosse um moço novo. Ele perde as suas forças, mas não perde as suas cismas. Por isso que é muito perigoso, nós, da nossa idade, nós começar a ter cismas, pensando que somos, mas não somos mais. Entendeu? Então, nessa viagem longa, te cansaste, mas ainda há esperança para você. Tu recebeu de Deus, uma das bênçãos maravilhosas, foi de teres a oportunidade de viver estando. Porque o presente maior de Deus para nós, não é riqueza, porque ela passa, ela termina, ela corrompe. Mas o dom mais importante, para nós, seres humanos, é ter vida. A vida é o maior dom que Deus nos dá. Não é? Eu li uma história, uma vez, de um cidadão, que foi à procura de muito ouro. E encontrou bastante ouro. Mas, de repente, deu sede. E ele pegou todo aquele ouro que ele conseguiu no seu garimpo. Ele disse, eu darei tudo isso para quem me der um copo de água. A riqueza não descedentou a sua sede. A riqueza, o seu ouro, não matou a sua fome. O seu ouro não lhe deu a vida. Antes morreu de sede. A vida é a coisa mais importante. Você vê que ele dava toda a riqueza. Todo o ouro, pelo copo de água. Para poder viver. Para poder viver. Nós gastamos tudo o que temos. Com os médicos. Com os medicamentos. Para nós viver. Porque o dom da vida, é a coisa mais maravilhosa, que Deus deu. É vida. Por isso eu coloquei ali. Por isso que ainda vives. Porque a vida é melhor que ouro. Melhor que prata. Melhor que alimento. Melhor que prazeres efêmeros. A vida. Bem vivida. É coisa boa. Você dorme. Amanhece. Vê o verde das matas. Vê o azul do céu. Vê o sol que brilha. Vê a cara. Dos parentes e amigos. Vê as cores. E você vai andar nas ruas. E você anda na sua condução. Porque você tem vida. A vida é coisa boa. Viver bem. É a melhor riqueza que nós temos. É a vida. Por isso você ainda não morreu. Te cansaste? Sim. Cansados? Sim. Mortos? Não. Há um perigo. Quando eu falo isso. Para nascer um perigo. Porque perde as forças. Não é mais jovem. Mas a cisma. Não perde. Entendeu? A cisma não perde. Por isso velha herada aí. Tenha cuidado com essa vida. Que você vai levando. Pensando que você ainda é. As forças se foram. Mas a cisma ficou. Mas a cisma ficou. É um perigo perder. A salvação. Por causa da cisma. Porque ela vem prejudicar. A tua carreira. Como disse Davi. A Jônatas. A Jônatas. O Jônatas. O filho de Saúl. Se encontrar um dia. O Saúl. Aliás. O Jonas. Jônatas. Levou a mensagem para Davi. E quando viu. Que estava no limite. Que alguém procurava a sua vida. Ele disse assim para Jônatas. Entre eu. E você e a morte. Estamos um passo. Entre eu e a morte. Estamos um passo. Porque Saúl procurava matar a Davi. Entre eu e a morte. Tem um passo só. Não vamos pensar meus irmãos. Que temos muito passos. Nós chegamos no limiar. Da nossa existência. Depois de 70 anos. A Bíblia que diz. A nossa vida tem um direito de 70 anos. Chega a 80. Por robustez. Daí para frente. Fadiga. Cansaço. Infado. Por isso que uma família. Pega o seu velho. Que antes. Esse velho. Que não era velho. Abraçava. Levava para passeio seus filhos. Dava comida. Distribuía. As heranças. E quando velhinho já. Já cheio de problemas. É assim que acontece. Os filhos assim. Vamos colocar nosso pai num asilo. Porque não dá demais. Inventa a ele. A vida se tornou enfadonha. Ninguém quer mais suportar um velho. Entendeu? Porque ele se torna mais exigente. Ele se torna mais ranzinza. Ele se torna. Tão enjoado. Tão enjoado. E ia dizer. Quem é que suporta? Essa pessoa. Vamos estar no asilo. Aí vem a dor. Vem a doença. Vem o desgaste. Tem que ter mais cuidado dele. Como se cuida de uma criança. Aí então joga no asilo velho. Não é assim que acontece. Tomara que não aconteça. Com nenhum de nós velhinhos. Que nossos filhos possam nos suportar. Nos aguentar. E nos abençoar. E considerar. Que eu já fui moço. Davi. Num dos salmos. É assim. Já fui moço. Mas sou velho. Não é? O apóstolo São Paulo diz assim. Eu. O velho. Não é? Mas nem por isso. Ele disse assim. Estou. Arreado. Não falo mais nada. Na sua velhice. Ele levantou a sua voz para a igreja. E disse. Combati o bom combate. Não espragueja a vida que você tem. Não peça a morte. Mas diga. Combati o bom combate. Reconheçamos nós. Velhinhos. Que entre nós e a morte. Existe um passo só. Entendeu? Então. Nós temos que ter cuidado. Vamos procurar continuar sendo fiel. Na tua longa viagem te cansas. Mas tu não desistiu. Tu queres alcançar. O objetivo. Aleluia. Cuidados dos velhos. O versículo está no capítulo 57 de Isaías, versículo 10. Outro versículo. Isaías, capítulo 46, versículo 4 e 5. Quem é que vai ler para mim? Falar só sobre velho hoje. Porque eu já vi gente aqui pregar para a terceira idade. Mas não fala nada de velho. Nada. Parece que não existe na Bíblia esse negócio. Não tem mensagem para velho. Mas escute bem o que a Bíblia fala. Isaías 46, 4 e 5. Veja aí. Essa mensagem é para nós. Para nós. Mesmo na sua velhice. Mesmo na sua velhice. Quando tiveres cabelos brancos. Sou eu. Aquele. Aquele que os sustentará. Ou susterá. Mesmo depois de velhos. E de cabelos brancos. Eu cuido de ti velho. Quando tiveres com seus cabelos brancos. As suas cães. Que a Bíblia diz. Quando te achas meio desamparado da família. A Bíblia diz assim. Eu cuido de ti. É Deus que cuida de nós. Por isso que nós temos que estar alegre no culto. Porque nós chegamos num período. Alcançamos. A nossa idade. Que Deus falou. Para nós. 70 anos. Daí para frente. Lambuja. Já é sobra. Vamos glorificar a Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. E vamos continuar sendo exemplos novos. Não vamos nos mostrar reado. Se arrastando. Aqui em Camboriú tem um senhor de idade. Tem um velhinho. Velhinho crente. Velhinho que todo dia se encontra na rua. De chapéu na cabeça. Paletose vestido. Roupinha bonitinha. Lá vai ele andando. Se para o carro. Diz assim. Irmão. Embarque aqui. Ele disse. Não. Embarque em carro não. Não quero carro. Quero andar de a pé mesmo. E lá vai ele durinho. Não é? É aqui no barranco. Os irmãos conhecem. Toda vez que ele está no culto. Ele vem aqui e me dá um abraço. Noventa e dois anos. Uns dias encontrei ele com as suas mãos cheias de cortes. Que a gente diz. Naquele tempo da velhice. Esse é o calor de figo, né? Que dá nas mãos. Racha tudo. Como dá no calcanhar também, né? É aquele irmãozinho com as mãos todas assim. Eu peguei. Dei uma pomada para ele. Colocou na mão. Depois ele me encontrou. Passou esse zinho. Minhas mãos tombou outra vez. É cuidar dos velhos. Vamos ajudá-los. Não vamos abandoná-los. Há vantagem de cuidar de velho. Parece que... Que vantagem tem? Parece que não há vantagem nenhuma. Que lucro vou ter? Cuidar de velhos. Gastar com ele. Mas olha para trás. Quem era ele? Quem foi ele? O que ele fez? Quem te trouxe ao mundo? Quem te deu pão? Quem trabalhou no pesado? Quem chegava cansado em casa, mas trazia o pão para você comer? Foi este velho. Que já fez proeza na sua vida. Já foi exemplo. Agora está desse jeito. Merece ser o quê? Merece ser esquecido. Temos que cuidar deles. Eu estou pregando assim porque eu tenho que ser cuidado. Porque eu já estou com 78 anos quase. Então eu tenho que ser cuidado. Porque eu já dei na minha vida criando todos os filhos. Procurando atender da melhor maneira possível. Minha família. Minha esposa que já partiu. E cuido dessa como que fosse a outra. Os filhos todos eu criei. Vem os netos. E tem os bisnetos. Não é? E é muito triste, irmãos. A gente criar toda essa família. E entrar. E ver netos. Que às vezes. Não diz assim. Bem, srvô. Que o bisneto nem reconhece. Porque os pais não ensinam. Para eles. Valoriza o seu bisavô. Agora eu tenho bisneto aqui. Tenho uma bisneta. Que toda vez está na igreja. Ela corre. Sobe aquelas escadas ali. E vem se agarrar em mim. Biso, biso. Porque os pais. Os netos. Olha lá. Eu vou. O bisavô. O bis. Vai lá. Dá um abraço nele. Dá um beijo nele. Valoriza. Mas geralmente. Alguns. Não a consideram mais. Vamos para adiante. Isaías 46. 8 e 9. 46. 8 e 9. O que é que diz? Para nós. Olha aqui. Lembre-se disto. Gravem-no na mente. Acolham no íntimo. Ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas. Das coisas muito antigas. Eu sou Deus. E não há nenhum outro. Eu sou Deus. E não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos. O que ainda virá? Olha aqui. Agora como é que diz a minha Bíblia? Diz assim. Até a velhice. Eu serei o mesmo. E ainda até as cantos. Passou da velhice. Porque pode ter pessoas de idade aí. Com 60 anos de idade. Que os cabelinhos estão pretos ainda. Mas aí. Quando aumenta os anos. Vai ver os cabelos brancos. Cai os cabelos também. Diz assim. E eu serei o mesmo. E ainda até as cantos. Eu vos trarei. Eu o fiz. E eu vos levarei. E eu vos trarei. E vos guardarei. Eu vos trouxe. E eu vos levo. E eu vos guardo. Não é verdade? Irmãos. Deus nos trouxe a este mundo. Cuidou de nós. Mas depois ele nos leva. Com ele. É a esperança de quem? É velho. Morrer no Senhor. Partir no Senhor. Eu vos trouxe. Mas eu vos levo. Basta sermos fiel ao Senhor. Porque o mesmo que nos trouxe. Ele também tem um lugar para nos conduzir lá. E tem um detalhe, irmãos. Você pode aqui. Querer se tornar de velho novo. Pode fazer maquiagem na cara. Pode fazer. É... Como é... Aquela implante de pele outra vez. Como o Silvio Santos, né? Plástica. Como a Hebe Camargo também. Mas quando você... Você pode olhar para a cara, é nova. Mas olha para as mãos. Se vê que a idade está ali. Não adiantou pintar a cabeça. Não. Eu quero pintar de preto. Porque cabelo branco é desprezo, é desonra. A Bíblia diz até as cãs. Não adianta pintar o cabelo para dizer que é novo. A idade vem chegando. Que idade você tem? 70 anos. Mas a sua cara e o seu cabelo parece ser de 30, né? É, mas eu tenho 70. Não adianta fazer plástica, irmão. Você pode mudar um pouco. Mas a idade continua vindo. Hoje está... Hoje está... Esse negócio pegou. Pegou. Ainda bem que não é os velhos, né? São gente mais nova. Porque ninguém quer ficar velho. Velho parece que é um... Um protesto. É um... Detesto velho. Então eu vou fazer o seguinte. Já estou ficando velho. Minha cara está meio ruim. Meu nariz está meio comprido. Minha orelha está meio assim, ó. Eu vou fazer uma plástica. Então, faz uma plástica para a orelha ficar assim. Aí o nariz. Corta o nariz. Fica esborrachado. Arruma a pele. Mas fica tudo feio. Você já viu um... Quando chega um pregador aqui, que a gente olha debaixo, olha para ele. Ele fez uma plástica na cara. Não consegue piscar o olho. Porque não quer perder a fisionomia. É. A cisma. É velho. Hein? Eles... Repuxa tudo. Não adianta. Que idade você tem? Ah, eu sou nova. Olha o meu rosto. É mais velho. Tem 70 anos. E tem gente que tem tanta vaidade. Que a gente pergunta que idade é. É uma ofensa. Você não deve perguntar para uma mulher argentina. Que idade ela tem. Porque se você perguntar para uma mulher argentina. Que idade ela tem. É uma ofensa para elas. Não quer dizer idade. Como que a idade é uma desonra. Bem-aventurado é os velhos. Bem-aventurado é aqueles. Que chegaram e alcançaram a idade da velhice. Porque se não alcançar. Morre antes. O qual é melhor? Vida ou morte? A vida. Estou velho, mas estou vivo. Entendeu? Estou velho, mas estou vivo. E tem gente nova. Cheio de vaidade. Que daqui a pouco. Bate as botas. Onde vem a hora de quem? Da fulana de tal. Do fulano de tal. Puxa, tão novo ainda. Lá vai o velho, né? Cabeça branca. Enrugado. Às vezes ia de bengalinha. Vai lá, vai ele. Deus conservando ele com vida. Dê glória a Deus, irmão velhinha. Irmão velhinho, dê glória a Deus. Vocês que devem estar dando barulho hoje aqui. É o nosso culto. Devemos agradecer a Deus que temos vida, irmãos. Ainda estamos vivendo. Ainda damos exemplo para os mais jovens. Que as velhas vezes caíam ajoelhadinho aí, ó. Orando. Louvando o nome do Senhor. Chegam na hora certa no culto. Porque Deus tem dado vida para eles. Glorificamos a Deus por isso. Aleluia. Agora vamos para uma prestação de conta. Eclesiastes 3, 14 a 16. Vamos ver. Temos uma prestação de conta, velhinhos. Vamos lá. Era bom se fosse ler em outra linguagem. Essa linguagem aqui é muito diferente. Pastor Cílio tem uma Bíblia com uma linguagem diferente. Eclesiastes. Vamos ver como é que diz. 3, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar. E nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que é, já foi. E o que é a descer, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo, em piedade. E no lugar da justiça, em piedade ainda. Prestação de conta. O que é, já foi. O que está vindo, tudo é a mesma coisa. E Deus pede conta do que passou. Deus vai pedir conta do que passou. Então, nós temos uma prestação de conta. Por isso é que nós, já de idade, Temos que nos conservar fiel. Porque é uma prestação de conta. A nossa vida é eterna. Entendeu? Nós vamos pensar que a nossa vida termina Com o câncer que nos mata. O câncer pode matar o corpo. Mas que nós somos eternos, somos. Nós somos eternos. Por isso que vai ter um encontro com Ele que deu a vida. Deus pede conta. Se nós soubermos nos guardar, Preservar essa vida, Cuidar da vida, Nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Mas quando se julgamos Para o mal, Gastar essa vida No que Deus não quer. Temos uma conta a prestar. Deus, Nós temos que chegar para Ele, E vai dar a prestação de conta. Por que que você fez o que eu determinei que não fizesse? Quando você era jovem, Eu precisava de você, Para me glorificar, Para me louvar, Para evangelizar, Para ser uma testemunha minha. Você pensava que nunca ia morrer, E que nunca ficava velho. Gastasse a tua juventude na orgia. Deus pede conta. É. Porque tem muitos de nós, Que já depois de velhinhos, Ah, meu Deus, Quem deram meus 30 anos? Ah, meu Deus, Os meus 18 anos. Para quê? Para pecar? Hein? Ah, meu Deus, Os meus 40 anos. Que eu ainda dava pulo dessa altura. Mas agora não dá mais não. Agora resta saudades daquele tempo. Se você gastou a sua vida, Servindo ao Senhor, E Deus te utilizando, E tu dizendo, Senhor, Eis-me aqui. Faça de mim a tua vontade. Aí então poderá responder, Igual sacerdote, Que pegou Jesus nos seus braços. Agora, Descansa teu cérebro em paz. Porque os meus olhos, A minha esperança, O que eu gostaria, De ver e ter, Está nos meus braços. Descansa-me agora. Aleluia. Temos uma conta para prestar. Por isso nós vamos pensar, Porque nós somos velhinhos. Não, podemos fazer, Podemos rolar. Não, agora eu tenho minha idade. Eu tenho tantos anos de crença. Não adianta, irmão. Você ter 50, 60, Ou 65 anos de fé, Como eu tenho, E me fiar nisto. Não adianta. Eu tenho que ser fiel, Durante o tempo, Todo da minha vida. Fui moço. Fui moço. Sou velho. Mas o que passou, Deus pede contra. E Deus é o mesmo. Para Deus, O que passou, O presente e o futuro, Tudo é a mesma coisa. Deus não nos vê como velhos cansados. Deus nos vê, Como a sua imagem e semelhança. E Deus entregou nas nossas mãos, Um destino livre. Deus confiou na igreja. E nós que deixamos, Uma herança para os que veem. Por isso é que Deus pede contra. Deixar um exemplo. Não temos dinheiro para deixar. Não temos terra para deixar. Não temos prédio para deixar. Mas nós temos um exemplo de fé. Servir ao meu Deus e todo o coração. Não deixo mancha na minha vida. Não é? É isso que é importante. Na nossa vida de ancião. Vamos mais para adiante um pouquinho, irmãos. É. Vamos agora para Cantares. Cantares. Sete. E em versículo treze. Se eu não estou equivocado. Frutos novos. E frutos velhos. Vamos ver. Quem é que vai ler? Cantares. Capítulo sete. Será que é? Sete e treze. Vamos ver o que é que diz. Olha aí, irmãos. Dá aqui o som aqui, ó. As mandrágoras dão cheiro e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó, amado meu, eu os guardei para ti. Hein? As nossas portas, as mandrágoras, as frutas, o perfume, novos e velhos. Hein? A igreja do Senhor tem velhos e tem novos. Já produzimos frutos, mas na velhice estamos produzindo frutos velhos. Fruto que vale um preço tremendo. Entendeu? Pode procurar um fruto novo aí, mas um fruto velho, mesmo que ele esteja embalçamado, mesmo que esteja aí numa conserva. Você quer comer aquilo, porque é gostoso, é bom. A igreja, irmãos, ela tem frutos novos. Os novos convertidos, nossos filhos, né? Mas tem os nossos velhos também. Frutos novos e frutos velhos. Gente nova crente, mas gente que já está um passo da morte. Né? A nossa vida é assim. E a Bíblia fala tudo isso. E Deus pede conta do que passou. Não adianta nós dizer assim. Ah, vamos exigir. Só dos novos. Que dê fruto. Só os novos é que tem que ser disciplinado. É que tem que ser o exemplo. Mas e os velhos, como é que é? Na velhice tem que continuar sendo fiel. Produzir frutos que ainda possam exalar. Cheiro bom. Né? Comiçoso. É. Que alguém dos novos é assim. Uh. Quem pudesse ser igual a esses velhinhos. Que ainda produzem na velhice. Exemplos para nós. Exemplos de fé. Ainda tem coragem. De levantar sua mão. E abençoar nós. Sua mão trêmula já. Né? Que produz frutos bons. Glória seja dada em nome de Jesus. Vamos para o salmo. De número 37. Versículo 25 e 26. Fala de frutos ainda. Ó. Vê o que é que diz? Pode ler para a sua filha. Fica com o microfone aí. Trinta e sete, vinte e cinco. Foi moço e agora sou velho. Olha aí, ó. Nunca vi o justo e desamparado. Ó. Nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aí. Vamos ver. Vamos ver se você acha para... É os dois versículos. Salmo 37. Versículo 25 e 26. Escuta aí bem. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo. Nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre. E empresta a sua descendência. E é abençoada. Olha aí. Dá bonito isso? Fui moço, sou velho. Agora tenho uma descendência para deixar. É. Nunca vi o justo. Exemplo. Testemunho. Nunca vi o justo. Padecer necessidade. Sou velho. Mas já fumou, segundo vocês. Não sorri de mim. Porque você vai ficar a mesma coisa que eu. Siga o meu exemplo. Fruto que já produziu na mocidade. Mas fruto que produz também na velhice. Nunca vi Deus falhar com as suas promessas na minha vida. Deus esteve comigo. Quando eu era jovem. Produzir fruto importantíssimo. Mas na minha velhice eu tenho que produzir também. É porque agora sou velho. Não produzo mais fruto. Você é um fruto na vida espiritual. Não importa-me lá. Não interesso mais pelas coisas divinas. Olha aí, irmãos. Isso está condizendo com os frutos também, né? Agora vamos ver para... Um pedido. No capítulo 71, versículo 9 dos Salmos. É um pedido. Pode ler, pastor Silas. 71, versículo 9. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Depois temos mais. O versículo 17 e 18, pastor Silas. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos. Não me desampares. Ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração. E o teu poder a todos os vindouros. Isso aí é a herança que nós vamos deixar. Não me desampares. Não me desampares na minha velhice. Ajuda-se a fiar a ti. Para deixar para esta geração exemplo. E para os vindouros se lembrar. Do que eu fui. Para ninguém reclamar. Que quando fui moço. Eu fui um relaxado. Eu fui um descuidado. Eu não servia a Deus. Agora Deus, tu sabe que eu fui fiel a ti. Agora estou ficando velho e de cabelo branco. Não me rejeites. Não retire de mim a tua benignidade. Me ajuda a eu continuar dando testemunho de ti. E mostrar para esta geração. E para que vai vir. Que a santidade não pode parar. O tempo passa. Mas Deus é Deus. Santidade é santidade. Vida no altar é vida no altar. Aleluia. Não me desampares, Deus. Olha, irmãos. Essa deve ser a nossa oração. Nós que já somos idade. Deus, me desampara, por favor. Porque as tentações que o jovem passou. Que você passou na juventude. Você passa na velhice também. Por isso que eu falei. Perde as forças. Mas a cisma não perde. Um dia tem chegado uns testemunhos aqui. De umas pessoas de idade. Que cisma. Não é uma cisma. Eu não estou aqui para estar revelando vida de ninguém nesta hora. Mas são coisas que tem chegado. Queixa para nós é uma socila. De pessoas de idade. Já está com paz para a morte. Mas se desce, vai para a rua. Para alguém olhar para aquele corpo e esse cobiça ele. Não é loucura? Cisma. Cisma. Para. Não seja escândalo na tua velhice. A menos que você perca o santo juízo. A menos que há um desgaste mental. E chega um excesso até de loucura. Que aí você fala loucura mesmo. Ah, ele faz isso por quê? Caducou. Mas quando você está de são juízo. Cuidado. Não brinque com esse negócio. O seu testemunho. Deve falar bem alto ainda. A sua velhice. Tá bom? Porque hoje nós velhos temos um direito de barbaridade. Temos o direito de chegar na fila de banco. E brigar. Eu tenho a minha idade. Não posso ficar aqui na cola da fila. Tem que ir para frente. Faço o seguinte. Você tem um direito. Mas você deve também às vezes ser educado. Não é por isso. Se aprovalecer de um direito que tem. E já querer. Passar frente de outros. Peça licença. Porque todo mundo sabe. Que a pessoa de idade tem o direito de andar no ônibus. Sem pagar passagem. Mas não fique passeando para cá e para lá. Todo dia. Porque agora. Eu não pago passagem. Eu vou tirar lugar de passageiro. Vou pegar o ônibus todo dia para passear. Daqui para Balneau. Daqui para Camboriú. Daqui para Itajaí. Daqui para Balneau. Vou e volto. Não pagurá. Não vou passear. Não tem nada que fazer em casamento. Não. Não faça isso. Hein. Seja sábio. Continua. Continua. Continua te conduzindo luz. Aleluia. Para essa luz brilhar mesmo na velhice. Aleluia. Agora vamos. Agora vamos. Salmo 92. Versículo 14. Para nós concluirmos aqui. Como é quem é que diz? Salmo 92. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Maravilha. A velhice ainda dão frutos e são viçosos e florescentes. Aleluia. Coisa linda quando tem uma pessoa de idade. Que ainda mostra a sua vida no altar. Né? Que ainda se baseia na sua fé. Se baseia na sua fidelidade. Na sua postura. Você ainda produz fruto. Não. Hoje é dia de culto. Ah, olha. Hoje eu vou não, sabe? É culto dos jovens. Não, não vou não. Vou ficar em casa. Faça isso não. Não. Vai para lá. Vai dar glória a Deus junto com os jovens. Porque você já foi daquela idade. E sabe que você vindo na igreja nesse culto. Os jovens vão ficar animados. Puxa. Aí está o irmão lá no nosso culto. E está dando glória a Deus. Aleluia. E eu jovem. Estou entrando e saindo da igreja. Termino de tocar. Boto o meu instrumento no estojo. Já vou descendo escada abaixo. Já vai embora. E o velhinho fica aí, ó. Fica aí sentadinho. Não levanta uma vez. Para ir no banheiro. E aí os velhinhos que tinham o direito de se levantar do culto e sair para o banheiro. Porque já tem problema na sua bexiga. Às vezes tem que urinar. Às vezes quanto? Às vezes tem problema nos rins. Mas o jovem não. Mas o jovem sai. E vai nós chamar um jovem deles a atenção. Mas o velhinho está aí sentadinho. Não vou. Às vezes a bexiga está estourando. Mas não vou. Não vou me levantar do culto. Não quero interromper. Mas quando você se adapta assim, fica assim. Alguém dali olha. Não, mas tem uma vergonha. Eu já estou saindo, né? Os velhinhos estão sentadinhos. E eu vou ficar então. Exemplo. Maravilha. Já lemos os... Ah, já lemos sim. Agora vamos para o último versículo. Que é Eclesiastes 9 e 8. Eclesiastes. Olha, amanhã o professor vai pregar amanhã, hein? O irmão Jordão amanhã está pregando. Ele é o nosso professor da escola dominical. Uma benção. Gosto de lhe ouvir. Não é? Amanhã aí. Todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. O tempo da juventude. O tempo de jovens casais. E o tempo da belice. Todo tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Ninguém veja mancha na tua vida. Que exemplo de crente. Continua te mantendo assim. Em todo tempo. Sejam alvas as tuas vestes. E não falta o azeite sobre a cabeça. Aí você se tira um glória a Deus. Do velhinho. Aí você se tira uma aleluia dele. Aí você se vê ele jogar a mão para cima. E dizer glória a Deus. Mas não está cansado. Já não está doente. Já não tem a voz boa. Já não tem a audição perfeita. Já não enxerga direito. Mas ele escuta a palavra. Botando a mão no ouvido. E de repente. Glória a Deus. É. Em todo tempo. Não te fieis agora do tempo de crente. que eu sou velhinho. Que eu sou velhinho. Não vou percar mais. Hein? Que eu sou velhinho. Posso fazer o que eu quero. Cuidado. Em todo tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Você atravessou o tempo todo. A sua vida no testemunho. Agora você está um passo da morte. Quer colocar essa sua cisma. Em vantagem. Não é. Suas forças foram embora. Agora dá glória a Deus. Com a força que tu tem. Sirva a Deus. Com a vida que tu ainda tem. É. Para que quando você chegar aqui. Nesse altar aqui. Teu caixão aqui. Alguém chorar e dizer assim. Este. Deixou saudades. Para fazer falta na igreja. Quando o irmão Florentina morreu. Deixou uma lacuna na igreja. Quando a irmã Nair morreu. Deixou uma lacuna na igreja. Essas pessoas que entravam cedo para orar. Se encontravam na rodoviária entregando folhetos. Essas pessoas que vinham para o circo de oração. E glorificavam a Deus. E falavam a língua estranha. E profetizavam. As mulheres piedosas. Foram-se embora. Parece que ninguém substituiu-a. Mas deixaram o exemplo. Que deixou saudades para nós. Não é? Coisa linda. Quando a gente faz uma pregação. Se refere sobre essas pessoas. Não é bonito? Irmão. Continua sendo teu valor. O exemplo que você vale alguma coisa. É isso. Que o nosso irmão trouxe aqui. Seus móveis antigos aí. Tem valor tremendo. Sendo conservado. Conservadinho. Você pode olhar com seus olhos. Mas você não vai comprar não. Porque ele custa muito caro. Entendeu? Você tem valor irmão. Você tem valor irmão. Não importa a idade que você tem. Você tem valor. Você é um servo de Deus. Por isso que a tua oração. Não me desampara na minha velhice. Mas continuo sendo. Dando testemunho. Para a geração que está vindo. Que passa a recordar dos meus dias. Como crente em Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. As nossas forças. Você vai embora. Mas nós temos que se esforçar. Quando você não pode mais. Que cansa. Pede ajuda de amigos. Pede ajuda de amigos. Eu não posso ir irmão. Eu estou. Acho longe a igreja. Me dá uma caroninha para mim. E esses irmãos. Que agora tem força. Vão dar uma caroninha para o irmão. Que eu te adigo. Que está indo de a pé. Faz igual aqueles dois soldados. De Moisés. Não é? Quando Moisés ia cansado. Coitado. Os braços iam baixando. Dois camaradas. Se colocaram à sua disposição. Uma direita. Outra esquerda. Faz com que ele levantasse os braços. A tua oração. Nos mantém de braços levantados. O teu apoio. A tua crença. E o teu olhar na nossa vida. Mantém os nossos braços levantados. Pastor. Estou orando por você. Pastor. Tu está passando luta. Pastor. Mas tu não estás só. Nós estamos aqui. Sabe o que acontece? O velhinho recebe ânimo. Olha. Estão orando por mim. Estão orando por mim. Não estou sozinho. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Vamos levantar. Fazer uma oração. Tem alguém cansado aí. Que já está ao ponto de desanimar. Não tem mais força. Estou desanimado. Não sou mesmo. Mas você está não. No congresso da terceira idade. Você vai receber palavras de ânimo. Você não vai receber palavras de desânimo. Não. Você vai receber palavras que você vale. Você tem valor. Você faz falta na igreja. Você faz falta nos cultos. O seu dízimo faz falta também. A sua contribuição faz falta. Te mantenha. Fiel ao Senhor em tudo. Especialmente. Por exemplo. Meu pai deixou uma herança para mim muito linda. Meu pai. Deixou uma herança fabulosa para mim. Por isso irmão. Eu tenho procurado ser fiel ao meu Deus. Pela herança que meu pai deixou. Meu pai deixou a herança da fidelidade nos cultos. Meu pai deixou a herança de vir e sentar nos primeiros bancos. E de vez em quando dava uma glória a Deus. E rachá. Meu pai deixou a herança de oração pelas madrugadas. Quando eu estava em Urubisiquia lá. Em Mituba. Eu estava meu pai já cansado. Já doentinho. Para morrer. Cinco horas da manhã. Estava ele ajoelhadinho lá. Chorando. Falando língua estranha. Ai meu Deus. Quando vocês veem o pastor Zino já aqui em pé ainda. É exemplo de uma herança que meu pai me deixou. Me enriqueceu. Entendeu? Não foi vão as suas orações. Não foi vão a sua fidelidade. Não foi vão o seu esforço. Não é? Deixou herança. E é bom. Nós deixarmos herança para os vindouros. Não é? Nosso testemunho. A nossa vida no altar. Tem algum irmão aí que está cansado. Quer desistir porque está velhinho. Vem aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração por você. Você está um pouquinho doente? Estou irmão. Estou. Esse inverno tem me trazido. Problema. Para mim tem trazido. Para mim tem trazido. Hoje era para ter ido médico. Fazer uma operação. Mas se eu fosse eu não podia estar pregando aqui. Eu adiei. Porque se eu fosse eu não podia estar aqui em pé. Trazendo essa palavra. Mas eu não fui eu adiei para poder estar aqui em pé conversando com os irmãos. Falando com os irmãos. Entendeu? Preferia estar aqui com os irmãos. Aleluia! Porque eu ainda posso trazer uma palavra para os idosos. Porque eu sou idoso. Eu estou cercado de frutos novos e frutos velhos. Todos eles mesclando. Sai um perfume agradável. E cubiçoso também. E tem muita gente que cubisse essa igreja. Por isso que é muita gente que vem para cá. Porque nós damos testemunho. Até aqui tem vida. Olha a irmã Maria aí. Mancando do seu pezinho. Acabou de chegar a Israel. Você já foi a Israel? Lá ela não foi ainda. Ela vai. Diário. É, mas não foi. Não levaram ela. Mas ela quer ir a Israel. Olha lá em Israel, irmã Maria. Vai. Você vai ver. Você vai chorar. Você vai falar língua estranha. Você vai ver coisa. Que você só escuta. Mas você vai. Andar no mar da Galileia. Dentro do barco. Que Jesus andou. É. Isso. Vai embarcar lá no rio. E vai para lá. Tem mais alguém que quer oração? Tem mais alguém que quer oração? Não vamos esquecer dos velhinhos que estão em casa doentes. Irmã Lenir. Está doentinha. Irmã Liquinha. Está doentinha. Irmã Elza. Doentinha. Em casa. Bom de morar. Se cuidando da sua esposa. É. Aham. Olha aí. Quem sai daqui para fora. É que vê o valor que tem. É. Hein. Nindim. Nindim. Nindim não glória. É. E alguém diz assim. Quem pudesse ser Camboriú. Cuidado irmãos. Cuidado irmãos. Não vamos ficar croado. Vamos procurar continuar. Resplandecendo nossa luz e nosso ânimo. Quer mais alguém que quer oração? Nós vamos orar então pelos irmãos. Vamos orar então pelos irmãos. Hein. Pode ler para mim. Pode. Isso. Os irmãos. Permaneçam aqui. E os que vão ser lido a lista dos eximistas. Os irmãos podem chegar aqui. Para nós já orar por você também. Temos aqui um número de quatro pessoas que dizimaram. Tereza Matos. Vicente de Matos. Pastor José Adão Duarte. E Adelaide Pedroso. Temos três contribuintes com a missão pastor. É o pastor José Duarte. Antônia de Oliveira. E Fabrícia Silveira Santos. Ah que oração. São essas as pessoas que contribuíram nesse dia. Muito obrigado. Muito obrigado dizimistas e contribuintes para a obra missionária. Muito obrigado. Vamos orar pela irmã. Que ela disse que não está ouvindo mais. Direito. É. É coisa de velho irmão. A irmã está com problema no seu joelho. Esgaste nos ossos. É assim mesmo. É o tempo que chega. A gente não dá poder mais. Isso é tempo que chega para a nossa vida. Mas Jesus é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus é maravilhoso. Sim meu filho. Isto. Vamos orar pelo irmão. Audição. E dá vícias também. Pastores. Trabalhadores do evangelho. Vamos descer aqui. Vamos lá para os nossos irmãos. Nós ainda podemos marchar firme. Não é? Vamos orar por esses. Aleluia. Que quer as nossas orações. Tem mais alguém irmão? Esse culto é maravilhoso. Jesus está presente. É. Esse culto é seu. Você está aqui vivo. Deus tem dado força para você. Aleluia. Eu queria que o irmão. O meu irmão querido. Como é o nome dele? O irmão que vem aqui sempre. Era aqui do Monte Alegre. Agora está lá. Escondeu. Fugiu de nós. Vem cá irmão Irineu. Quero fazer uma oração para você também. Vem cá irmão Irineu. Tem a sua esposa ali aqui para frente também. Vamos orar. Irmão Irineu. Que ele é um batalhador na fé. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. É isso meus irmãos. Se reúna aqui. E você vai receber a oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém mais que está com enfermidade. Se tem alguém mais com enfermidade. A oração da fé salvará o doente. A unção com azeite. Acredite. Não umção irmão. Acredite. Acredite na unção irmãos. Quando esses presbíteros. Esses homens de Deus. Te ungir. Acredite que tem um efeito maravilhoso. Eu. Sou testemunha. Do efeito da unção. No corpo. Jesus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor Irineu. Senhor Irineu. Deus e Pai querido. Estar diante do teu altar. Teus filhos. Tuas filhas. Pai Santo. Aleluia. Tenho uma responsabilidade diante de ti com a santidade. Aleluia. Jesus é a pessoa do teu povo. Conserva cada um Senhor. A saúde do Mário não só está coluna. Muitos de nós já estamos sem visão. Muitos de nós Pai querido. Estamos desgastados com os nossos ossos de lacerado Pai. É o teu espírito de bondade. Mas tu Senhor renova essas forças ainda. Como foi dito nesta noite Papai. Tu és aquele que olha dos altos céus. E tem misericórdia Senhor do teu filho. E das tuas filhas Pai. Tu ainda pode Senhor e pode Pai querido. Dando saúde para continuarmos Pai. Esperando a tua bendita vinda. É verdade Jesus. Pai querido. Fortalece cada um dos teus filhos. A tuas filhas Papai. Que estão aqui pedindo Senhor. Implorando a tua misericórdia. Pai querido. Queira abençoar cada um deles. Cada um de nós que aqui Papai. Temos este compromisso diante de ti Senhor. Para preservarmos diante de ti. A santidade. Sem a qual verá a tua face. Mas aqui estamos Pai. Sendo guardado debaixo das tuas potentes mãos. Pai querido. Queira abençoar a cada um dos teus filhos. E da tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra é com o pastor Ravel. Já vamos encerrar com o pastor Cezino. Só quero dizer aos irmãos que. Pertencem ao grupo da terceira idade. Se quiserem aquela foto que foi batida. É só ir ali atrás que o irmão Anderson vai revelar para vocês. Tá bom? Pastor Cezino vai encerrar. E após a sua bênção apostólica. O nosso querido Douglas vai cantar o hino. Encerrando assim com festa. Com alegria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja sobre todos. Hoje e para sempre. Amém. E se Deus é por nós. Volte amanhã. Porque amanhã tem mais. CD de Hamilton e Marlene lá na porta. Irmãos. Não esqueça de levar. Materiais dos cantores. Solta o Douglas.